Olá pessoal, eu sou a professora Juliana Mello e esta é mais uma questão comentada aqui do nosso canal em frente, o canal da Enfermagem Concurseira. Essa questão estava aí na comunidade do nosso canal, onde você tem acesso a várias questões para treinar no dia a dia, votando aí em formato de enquete e também foi uma questão que nós colocamos nas redes sociais, tivemos uma grande participação aí em relação à votação da alternativa correta dessa questão. Então, antes de qualquer coisa, eu agradeço aí sempre a participação de vocês, essa troca é sempre muito positiva entre nós. Vamos então comentar aqui essa questão que é da banca Consulplan, essa questão fez parte da prova do Tribunal Regional Federal da Segunda Região em 2017 para o cargo de enfermeiro. A questão diz o seguinte, de um modo geral, as vacinas do calendário nacional de vacinação podem ser administradas simultaneamente sem que ocorra interferência na resposta imunológica, à exceção de poucas. Assinale a seguir a alternativa que apresenta a vacina que não deve ser administrada simultaneamente com outras. E aí, dentre as alternativas, nós temos a vacina BCG, a vacina hepatite A, a vacina contra a febre amarela e a vacina também contra o rotavírus humano. Então, pessoal, nós temos aqui uma questão que trata do tema de imunizações, mais especificadamente das vacinas, que compõem o calendário nacional de vacinação. E a banca já está afirmando que, de maneira geral, a maioria das vacinas que fazem parte do calendário nacional, elas podem ser administradas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Que é aquela situação, né, quando a mãe vai levar seu filho na sala de vacina, criança, no caso que a criança recebe várias vacinas ao mesmo tempo, né, uma situação até, as mães sofrem muito com isso, ou quando um adulto vai na sala de vacina e recebe mais de uma vacina porque estava em situação de atraso vacinal. Então, de maneira geral, é isso que a banca está dizendo, que as vacinas podem ser realizadas, podem ser administradas simultaneamente, ao mesmo tempo, sem que isso traga prejuízos na resposta imunológica. Mas também a banca já afirma que existem algumas exceções, né, que são poucas as vacinas, que se encaixam nessas exceções, mas que existem vacinas que não devem ser administradas simultaneamente, tá? E dentre essas alternativas, então, nós temos uma dessas vacinas que não pode ser feita simultaneamente com outras. Antes de nós revisarmos, nós vamos ver aqui como que o pessoal respondeu aí na comunidade do nosso canal. Nós vemos aí que 12% das pessoas que votaram elegeram a alternativa A como sendo o gabarito, no caso a vacina BCG, 3% elegeram a hepatite A como gabarito, 77% elegeram a alternativa C como gabarito, a febre amarela, ou seja, a maioria das pessoas optaram por essa alternativa, e 7% votaram na alternativa D, rotavírus humano, certo? Antes de respondermos essa questão, eu quero te lembrar que aqui no nosso canal nós temos videoaulas completas de imunizações, ainda teremos muitas outras aulas relacionadas a esse tema, mas nós já temos aqui aula falando sobre essa questão de vacinação simultânea, falando da administração de várias vacinas ao mesmo tempo, tá? Mas, de qualquer forma, estamos aqui revisando o conteúdo para responder essa questão. Então, vamos ver, né, retomar aí o que nós vimos lá nas nossas videoaulas de imunizações. Então, primeiro, né, pessoal, nós temos que conceituar o que é vacinação simultânea, né? A vacinação simultânea nada mais é que a administração de duas ou mais vacinas no mesmo momento, em diferentes regiões anatômicas e também em diferentes vias de administração. Então, nós vamos ter aquela situação em que o indivíduo vai numa sala de vacina, ele tem uma situação de atraso vacinal, vai precisar colocar essa situação em dia, né, completar esquema, de repente, enfim, e aí nesse caso ele recebe mais de uma vacina. Obviamente, essa vacina não vai ser administrada na mesma região anatômica e também, muitas vezes, a gente vai ter vacinas que são administradas por vias diferentes. Pode ser que o paciente vai receber uma vacina que é administrada pela via subcutânea e outra vacina que vai ser administrada pela via intramuscular no mesmo momento, ou seja, naquela mesma visita que ele fez naquele dia na sala de vacina, ele vai receber essas vacinas ao mesmo tempo, tá? Então, isso basicamente é o conceito de vacinação simultânea, que é um conceito apresentado aí pelo Programa Nacional de Imunizações. Em relação a isso, né, o que o Programa Nacional nos orienta, né? Que realmente, de um modo geral, as vacinas dos calendários de vacinação, elas podem ser administradas simultaneamente, sem que realmente ocorra alguma interferência na resposta imunológica, que foi o que o enunciado da questão nos anunciou, certo? Mas, como nós vimos, existem as exceções. Então, quais são as exceções de vacinas que não podem ser administradas simultaneamente? Nós vamos ver que as exceções são as vacinas de febre amarela, tríplice viral, que no caso é a vacina contra sarampo, cachumba e rubeula. Nós também vamos ter aqui nesse rol a vacina contra varicela e a tetraviral, que no caso vai ser a junção da vacina tríplice viral com a varicela, beleza? Então, essas quatro vacinas, esses quatro imunobiológicos, eles não podem ser administrados simultaneamente. Portanto, elas devem ser administradas com um intervalo de 30 dias entre elas. Então, vamos supor que o indivíduo foi lá na minha unidade e ele estava com situação de atraso vacinal da vacina de febre amarela e também faltava dose para ele da vacina tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubeula. Nessa situação, eu não vou poder administrar nesse mesmo momento a vacina contra febre amarela e a vacina tríplice viral, tá? Nesse momento, então, eu não posso fazer essas duas vacinas. Eu vou fazer uma delas, né? Eu vou ver qual ali na situação qual é mais pertinente. Por exemplo, eu vou fazer a febre amarela e vou agendar o retorno desse indivíduo, dessa pessoa, para daí 30 dias, para ela voltar para receber a vacina da tríplice viral, certo? Então, é nesse sentido que funciona essa exceção, tá? Da mesma forma, nós não vamos fazer a varicela junto com a tetraviral ou com outra vacina, tá? Então, essas são as exceções relacionadas à vacinação simultânea. Voltando, então, para a nossa questão, vamos analisar aí as alternativas. A BCG estava dentro aí das exceções que nós citamos? Não, né, pessoal? A BCG não é uma vacina que tem restrição em relação à vacinação simultânea. Não há problema nenhum. Tanto que os recém-nascidos, eles recebem ainda na maternidade a vacina contra a hepatite B, né? E em algumas maternidades também já é realizada a vacina BCG. Então, não há problema nenhum em administrar a BCG simultaneamente com outras vacinas. Vamos ver agora na alternativa B, nós temos a hepatite A. A hepatite A foi citada aí nas exceções do Programa Nacional de Imunizações? Não, né, pessoal? A hepatite A também não é uma vacina que tem restrição em relação à administração simultânea. E a alternativa C, nós temos aí a febre amarela, né, pessoal? Que, obviamente, nós acabamos de ver que ela é uma exceção, né? Que ela não pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas. Nós acabamos de ver que a febre amarela faz parte dessa restrição, né? Em relação à vacinação simultânea. Então, logo de cara, nós já estamos aí diante do gabarito da questão, que foi o que a maioria das pessoas responderam. Portanto, a maioria das pessoas acertaram, beleza? E a alternativa D, então, por exclusão, a gente já, né, eliminaria. Mas o rotavírus humano também não está sendo abordado nessas exceções em relação à administração de vacinas simultâneas. Beleza? Então, é uma questão fácil, mas que muitas pessoas aí com certeza se confundem, né? A gente viu que a maior parte das pessoas se confundiram com a BCG, tá? Mas a BCG não faz parte dessas exceções. Portanto, não há nenhum problema em administrá-la com outras vacinas, tá? Então, a gente vê aí que ainda teve, né, uma certa confusão em relação às pessoas que responderam. O que demonstra a necessidade de estudar ainda mais esse tema. Então, se você precisar revisar mais esse tema ainda, é só você assistir as nossas videoaulas aí do canal. Você pode assistir quantas vezes você precisar. E também, lá no nosso site oficial, você ainda pode adquirir materiais em PDF mais aprofundados sobre esses temas. Que com certeza é a questão certa na sua prova. Imunizações, pessoal, está presente em praticamente todos os editais aí de concursos e de residências. Então, com certeza é um tema que você tem que estudar. Beleza? Um abraço e até a nossa próxima videoaula. Transcrição e Legendas Pedro Negri